É um sonho, né, o Edson estar aqui com a gente mesmo, assim, tipo, quatro anos atrás a gente montou uma empresinha que era, tipo, nem um imbécil dessa sala, assim, começou com três funcionários e hoje a gente está com a Edmota aqui com a gente, né. Assim, eu fico muito feliz da parte musical do Edson, não preciso falar, enfim, o disco dele falou por si só e vocês não têm ideia de que venha por aí. Eu fico feliz por tudo, por ter, claro, encontrado no Edson uma pessoa que reúne os artistas da gravadora, muitas vezes pensavam que o fato de trazer um artista como o Ed de peso iria criar cemunhos, etc. O Ed chega em São Paulo e é enfermo, é todo dia, vai todo mundo para o estúdio, fica fazendo jam até 11 horas da noite, você está caindo, ele diz, vamos lá, vamos com o querosene, o querosene é quando você sai para tomar uma cerveja e tal, é que fica no querosene até as quatro horas, aí não dorme, né, ele acha que todo mundo não dorme, está 8h30, e João, vamos, e agora então, vamos lá, então, etc, vamos, viminhos, etc. Então, assim, acabou agitando, eu não tocava com o Max, acho que desde o começo da gravadora, pelo menos uns 3 anos e tal, sexta-feira eu fiquei eu, o Max, o Silveira tocando baixo, o Ed tocando piano acústico, dia seguinte, puxou o Amado Maitre, o irmão do Marcelo, um grande músico dos anos 70, tocando batera, o Jair tocou, enfim, eu falei, Ed, não sei se é mania, mas você traz todo mundo para perto, vai fazendo esse negócio, então, acho que musicalmente vai ser muito rico, as pessoas, assim, são pessoas que tocam, fazem música, o agravador vai ficar respirando música, e outra coisa que eu fico contente é a parte política, o Ed tem a consciência do que significa a vida dele para a trama, eu acho legal música, mas eu venho de um lugar onde a música é importante, é razão de tudo, mas existem outras coisas que envolvem a música, né, e é muito mais feliz, e tem outra questão também, eu sou carioca, o Ed é carioca, o Simoninho é carioca, tem aquela coisa ainda, acreditem se quiser, ainda tem aquela coisa de São Paulo e Rio, agravador e tal, e também é bacana que o Ed vai me falar essa barra um pouco lá na cidade, desistificar isso, exatamente, para jogar isso para o terra, então, senhoras e senhores, para mim isso estava, eu senti vontade, isso sempre foi um desejo meu, eu gostaria de estar perto disso, perto dessa ideia, tem uma certa mítica, assim, o Ed Mota não gosta de nada do que é novo, e tal, não sei o que, e aí, eu me lembro que quando eu vi toda essa ideia, e a coisa, a maneira do João conduzir a coisa toda, é uma coisa que, sem, fica meio pachorrento falar isso, não é uma coisa meio piega, mas é uma coisa que me dá orgulho de ser brasileiro, que me dá orgulho de saber que esse país pode, pode dar certo, assim, parece uma coisa completamente, assim, uma frase meio naífe, assim, mas realmente pode, pode, pode dar certo, pode ser feito o certo, pode ser feito, quer dizer, a liberdade pode, pode ser lucrativa, pode ser, pode ser também lucrativa, não só o lado, mas, né, viável, e, então, assim, para mim, isso teve um, isso tem uma importância gigantesca, assim.